Senhor presidente, deputado Roberto Henrique, senhoras e senhores, funcionários da casa, eu esperei um pouco para fazer esse pronunciamento, o deputado Roberto Henrique é sempre testemunho aqui dos pronunciamentos, porque de forma disciplinada e muito correta fica até o final de todas as sessões, mas durante todo esse debate envolvendo o caso Amarildo, eu subi aqui na tribuna algumas vezes, em diversos momentos diferentes, esperei um pouco a conclusão dos trabalhos da delegacia de homicídio, presidido ali pelo delegado Rivaldo e também pela delegada Helen Souto. E venho agora me manifestar mais uma vez após a conclusão dessa investigação feita pela delegacia de homicídios. Primeiro, dizer que a delegacia de homicídios pegou esse caso 15 dias depois, porque assim funciona a norma estabelecida para a questão de desaparecimentos. E essa é a primeira observação que quero fazer. Acho que em casos onde envolva a presença do Estado, a ação direta de uma polícia que gere o desaparecimento de uma pessoa, não tem que esperar 15 dias para ir para a delegacia de homicídios. Porque a ação do Estado, uma operação policial e uma pessoa desaparece, a velocidade da resposta de uma delegacia mais bem estruturada, é decisiva e fundamental. Então, a primeira coisa que a gente teve a aprender nesse episódio, envolvendo o caso Amarildo, que virou um símbolo de um debate muito maior do que o caso em si, é que esses 15 dias não têm o menor sentido, pelo menos no caso diretamente envolvendo a ação do Estado que possa gerar um desaparecimento. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, senhor presidente, eu quero aqui lamentar uma informação que recebi ontem, que o governador Sérgio Cabral, e muitos dos senhores não sabem disso, o governador Sérgio Cabral recorreu da pensão determinada pela Justiça à família do Amarildo, que era uma pensão de um salário mínimo para aquela senhora e os seus seis filhos, são seis filhos pobres, absolutamente pobres, que a Justiça determinou o valor de um salário mínimo, o que já é imoral, como dano moral, mas não bastasse. O nobre governador do Rio de Janeiro recorreu para que o Estado possa não pagar um salário mínimo àquela família. É inacreditável o que é capaz esse governo. Fez algo que disse que não faria. Na mesma semana que a Delegacia de Homicídios conclui pela responsabilidade da Polícia Militar, ou seja, do próprio Estado. na mesma semana que os policiais, inclusive o comandante da UPP é preso, denunciado por homicídio, sequestro e tortura. O Estado vai e recorre da decisão de se pagar um salário mínimo. Pois bem, presidente, quero também destacar nesse episódio a postura do secretário de Segurança, Mariano Beltrame, que simplesmente sumiu no que diz respeito a esse assunto. O secretário de Segurança não pode ser um inaugurador de UPPs. Não pode aparecer quando a foto lhe é favorável. Tem que aparecer também quando a UPP gera problemas. O secretário de Segurança desapareceu em inúmeras inaugurações do UPP. Mas para falar sobre o problema ocorrido na Rocinha, para falar da prisão do comandante da Rocinha, que ele insistiu em manter no cargo mesmo depois do desaparecimento ao marido, ele não veio a público. O secretário Mariano Beltrame, pessoa que sempre tive diálogo respeitoso e pretendo continuar tendo, recebeu a família do marido a meu pedido. Eu estive presente e lá estava o Major Edson, naquela reunião, junto com a delegada Marta Rocha e toda a família do marido. Ali, evidentemente, as atitudes não podiam ser tomadas, estava na primeira semana. Ainda não tínhamos noção do que realmente tinha acontecido. Mas, diante das evidências, a intenção de manter todos os policiais trabalhando na UPP e manter o comando nas mãos do Major Edson foi um absurdo, foi um assíntese. Deveria vir a público o secretário de Segurança ou deveria, pelo menos, procurar a família para se desculpar. Mas não o fez. Porque parece que os problemas, quem decide ou fala por eles é o escalão de baixo. O escalão de cima aparece só em determinados momentos mais oportunos. Além disso, presidente, sobre o caso Amarildo, quero também falar do delegado Rochester Marreiros e do seu, e de um agente chamado Peter, que trabalha diretamente com o delegado Rochester, a quem já fiz referência nessa tribuna, a quem inclusive representei no Ministério Público, por ter lido o seu relatório e ter visto que no relatório do delegado Rochester sobre o Paz Armada, o enfrentamento ao tráfico de drogas na Rocinha, o delegado havia mentido. Falou de uma escuta telefônica e no texto da escuta e na degravação o conteúdo era outro, outro, completamente diferente daquilo que ele dizia. Inclusive, na degravação aparecia o nome do policial que hoje consta preso e que ele omitiu. O delegado claramente não estava bem intencionado. Mas agora surgem nos jornais informações das relações desse agente, do senhor Peter, que ainda hoje trabalha com o senhor Rochester, já em outra delegacia, com uma relação absolutamente próxima do major Edson, com diversas ligações falando sobre a forma de lidar com o episódio Amarildo, numa relação para lá de suspeita que está sendo investigado. As matérias de hoje recaem sobre esse agente, sobre o Peter, mas eu quero chamar atenção da necessidade também da responsabilidade do senhor Rochester, que operou a investigação Paz Armada, que durante essa operação, no dia 13, esteve na casa do Amarildo e ele não foi levado para a delegacia e se havia alguma suspeita deveria ter sido, mas no dia 14 levaram o Amarildo para o PP para o fim que nós já sabemos e que a própria delegacia de homicídios conclui, para torturá-lo e matá-lo e para sumir com o seu corpo. Essa memória não nos traz saudade. A memória da tortura, do desaparecimento, da brutalidade é uma página infeliz da nossa história, desbotada da memória de muitas gerações, só que lamentavelmente ainda viva, ainda presente em diversas favelas, em diversos becos, em diversas periferias. Ainda é realidade no Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, a postura do delegado Rochester foi o tempo inteiro de tentar acobertar os policiais militares responsáveis por isso e criminalizar a família do Amarildo como uma forma de acobertar esses policiais. Isso é inaceitável. Porque, presidente, quem visita a Rocinha, quem vai no lugar onde essa família vivia, vai se deparar com uma pobreza extrema. Pobreza extrema. Essa família vivia em condições absolutamente miseráveis. E um policial civil se utilizar da sua função para tentar criminalizar uma família com esse nível de pobreza, para tentar, de alguma maneira, acobertar e ser conivente com a tortura e com o homicídio, é algo que precisa ser rechaçado publicamente e é algo que precisa ser dado uma resposta. Da mesma forma que eu faço questão absoluta de dar os parabéns à delegacia de homicídios pela coragem e pela competência, dar os parabéns ao delegado Rivaldo, dar os parabéns à delegada Ellen, eu digo que a Polícia Civil precisa responder sobre as atitudes e posturas do senhor Rochester e do senhor Peter. Porque o tempo inteiro não trabalharam ao lado da justiça, ao lado da verdade. Trabalharam ao lado do que há de pior na segurança pública, que é a tortura, a violência e a criminalização da pobreza. E é disso que a gente está aqui, nesse momento, falando e denunciando. Senhor Presidente, o Amarildo ficou conhecido no mundo inteiro. O caso Amarildo ficou falado, dito e reivindicado no mundo inteiro. Hoje a sociedade civil no Rio de Janeiro se levanta com o movimento Somos Todos Amarildos, para ajudar a família do Amarildo e para trabalhar com essa imensa massa de desaparecidos do Rio de Janeiro. Só no ano passado foram 5.900 desaparecidos, senhores. E esse movimento não vai acabar, porque o Amarildo virou um símbolo de um problema profundo que nós temos. Porque esses desaparecidos são pobres, são moradores de favelas, de becos, de vielas, de periferia, invisíveis a uma determinada ética que a sociedade insiste em carregar. É essa invisibilidade, é essa falta de preocupação com a vida do outro que permite a tortura, o sequestro e a morte de muitos. Não podemos ser coniventes. Por isso é fundamental afirmarmos, nesse momento, Somos Todos Amarildo. Obrigado, presidente.